Vamos para a resolução de mais uma questão de informática. Primeiro, vamos à leitura da questão. A questão diz o seguinte. Dispositivos de entrada e saída possibilitam introduzir dados externos ao computador para processamento e apresentar dados processados pelo computador. Alguns dispositivos efetuam ambos papéis, servindo de dispositivos de entrada e saída. Um exemplo desses dispositivos é Letra A. A tela sensível ao tóxido. Letra B. O leitor de código de barras. Letra C. O mouse ótico. Letra D. O scanner. Letra E. A webcam. Bem, a questão está falando sobre um assunto que chamamos de dispositivos de entrada e saída. Existem alguns dispositivos que realizam somente a entrada de dados e outros dispositivos que realizam somente a saída de dados. Mas ainda temos dispositivos que são capazes de realizar a entrada e a saída dos dados simultaneamente. Vamos imaginar, por exemplo, um mouse. Quando eu movimento o mouse na superfície, eu estou enviando essa instrução desse movimento para o processador, para o processador do meu computador entender esse movimento e retornar um resultado do movimento na tela do vídeo desse ponteiro do mouse. Agora, se o mouse está sendo utilizado apenas para enviar as informações desse meu movimento para que o computador possa processar e realizar tarefas em relação a esse movimento, então, o mouse é somente um periférico de entrada. Um scanner, por exemplo. Um scanner, quando eu coloco uma imagem, um documento no scanner, eu estou enviando essas informações, dessa imagem ou desse documento, para o computador processar. Portanto, o scanner é só um periférico de entrada, porque ele só envia dados para o computador processar. Agora, nós temos outros periféricos que são periféricos de saída, como, por exemplo, uma impressora. Se uma impressora tem como sua função imprimir um documento, imprimir um material, quando a impressora está imprimindo, é porque ela está recebendo dados que o computador já processou. Quer dizer, o computador processou determinados dados e enviou para a impressora, e a impressora está mostrando esses dados processados. Uma impressora é um exemplo de periférico somente de saída. Agora, nós temos alguns outros periféricos que podem funcionar como periféricos de entrada e saída simultaneamente. Vamos imaginar, por exemplo, um monitor. O monitor de um computador, a princípio, é só um periférico de saída. O monitor, o vídeo do meu computador, porque ele só está me mostrando as imagens daquilo que já foi processado. Então, um monitor de computador, um vídeo, é apenas considerado um periférico de saída. Mas, nós podemos ter monitores de computador, vídeos, que sejam do tipo touchscreen, quer dizer, toque na tela. Se eu tenho um monitor do tipo touchscreen, do tipo toque na tela, além de ele me mostrar as imagens que já foram processadas, isto é, está funcionando como um periférico de saída, mas também está funcionando como se fosse um teclado, porque eu toco na tela e dou a entrada de dados, Isso quer dizer que esse monitor do tipo toque na tela ou touchscreen vai ser considerado um periférico de entrada e saída simultaneamente. Quer dizer, realiza a entrada de dados e também a saída. Entrada porque eu toco na tela e envio informações para o computador processar. Saída porque ele me mostra as imagens do que já foi processado pelo computador. Portanto, um monitor com tela sensível ao toque é um periférico, é um dispositivo de entrada e saída de dados. Se fosse só um monitor, não sensível ao toque, quer dizer, um vídeo sem essa capacidade de ser sensível ao toque, ele seria apenas um periférico de saída. Mas quando é sensível ao toque, é um periférico de entrada e saída simultaneamente. Observa que, na questão, o enunciado pediu, dispositivos de entrada e saída possibilitam introduzir dados externos ao computador para processamento e apresentar dados processados pelo computador. Alguns dispositivos efetuam ambos papéis. Quer dizer, ele queria como resposta aquele dispositivo listado que poderia fazer tanto a entrada de dados como também a saída de dados. Funcionar como um dispositivo de entrada e como um dispositivo de saída simultaneamente. E na letra A ele diz, inclusive, a tela sensível ao toque, que é a resposta dessa questão. A letra A, de América. A letra B não pode ser respondida como correta porque dizia, leitor de código de barras. O leitor de código de barras é apenas um periférico de entrada. Ele lê aquele código de barra e envia essa informação para o computador processar. Portanto, o leitor de código de barras é apenas um periférico de entrada de dados. A letra C, o mouse óptico. O mouse óptico é um mouse e mouse é um periférico de entrada porque envia informações para o computador processar. O scanner é um outro exemplo de somente periférico de entrada. Digitaliza uma imagem, digitaliza um documento e envia essas informações para o computador processar. Portanto, o scanner da letra D, só de entrada, também não poderia ser respondido. Letra E, a webcam. A webcam também é um periférico somente de entrada. Captura aquela imagem e envia isso para o computador processar. A webcam, então, já que tem a função de capturar a imagem e enviar para o computador processar, é só um periférico de entrada também. Dentre esses apresentados, somente a tela sensível ao toque efetua ambos papéis como solicitado na questão. Quer dizer, entrada de dados e saída de dados simultaneamente. Então, letra A de América, a resposta correta. Até a próxima questão. Bom estudo.